Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Briturismo, que bom ter você por aqui. Hoje vamos embarcar numa história incrível, uma viagem pelo tempo. Vamos misturar um pouco de pompa, de dança e, é claro, uma ressaca histórica. Estamos falando da famosa Ilha Fiscal, que foi palco do último grande baile do Império Brasileiro. Então prepare-se para rir um pouco e aprender enquanto vamos explorar essa história. Imagine um pedacinho de terra bem no meio da Baía de Guanabara, que parece até ter saído direto de um conto de fadas, mas que na verdade tem uma história tão real quanto as faturas e despesas que eu e você temos que pagar todos os meses. Esse encantador Castelinho Verde, com sua arquitetura gótica, revivalista, foi inaugurado em 1889. Foi projetado pelo engenheiro Adolfo José Del Vecchio. Ele era destinado a ser um posto de fiscalização alfandegária. A construção foi um marco da engenharia da época, com vitrais franceses, bosaicos ingleses e uma torre com relógio suíço, um verdadeiro desfile de importações. E agora, a Estrela dos Mares. Vamos falar da Galeota, uma embarcação tão chique que faria qualquer iate parecer um barquinho de pesca. A Galeota, Dom João VI, foi construída em 1808 e era uma verdadeira obra-prima da navegação. Com seus 18 metros de comprimento e 4 metros de largura, ela tinha capacidade para 40 remadores, que faziam a embarcação deslizar suavemente pelas águas, como se fosse uma pena ao vento. A decoração era a de tirar o fôlego, entalhes dourados, veludo vermelho e muito bom gosto nos acabamentos. E agora, o grande bairro da Ilha Fiscal. A festa que entrou para a história e, é claro, para os memes da época. Em 9 de novembro de 1889, a alta sociedade brasileira se reuniu para uma noite de luxo, uma festa de arromba, dança, muito som, muita música e, quem diria, até despedidas. Os salões estavam decorados com flores, lustres e luminárias de cristal, tapeçarias importadas. O sábado festivo foi uma homenagem aos oficiais do navio chileno Almirante Crocani, que estava atracado aqui no Rio. Organizado pelo Visconde de Ouro Preto, o evento teve cerca de 4 mil convidados, que se deliciaram com um banquete digno dos deuses. Foram 800 quilos de camarão, 300 frangos, 500 perus, foram 64 faisões, 1.200 latas de aspargos. Foram também 20 mil sanduíches, 14 mil sorvetes, 2.900 pratos de doces diversos. Foram também 10 mil litros de cerveja e 304 caixas de outras bebidas e destilados. A nobreza dançava, flertava e conspirava ao som da música da orquestra. No dia seguinte ao baile, durante a limpeza foram encontradas diversas taças e garrafas de bebidas quebradas. Também foi recolhido, em meio ao lixo, diversas peças íntimas femininas. Realmente a turma curtiu bem a festa, hein? A ilha foi transferida para a Marinha pelo Ministério da Fazenda em 1913. Hoje faz parte do Complexo Cultural da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha. Décadas se passaram e o Castelinho, como é chamado por muitos, que testemunhou tantos fatos históricos, é hoje uma das principais atrações turísticas do Rio de Janeiro. Na Ilha Fiscal destaca-se o Torreão, as salas expositivas que abordam a construção, o último baile do Império e a ocupação pela Marinha. O novo atrativo é a Galiota Dom João VI, a embarcação de pequeno porte movida a remos que servia à família real portuguesa. A visita à Ilha Fiscal é uma das opções de entretenimento oferecida pelo Espaço Cultural da Marinha. Você pode comprar o seu ingresso presencialmente ou pela internet. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. O passeio regular funciona de quinta a domingo e você precisa consultar os horários. Os horários regulares são 12h45, 14h15 e 15h30 da tarde. Existe também uma visita guiada que começa às 11h30. Você também pode obter mais informações e tirar as suas dúvidas diretamente no site da Ilha Fiscal. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para assistir mais aventuras históricas como essa. E lembre-se, aqui na Abri Turismo, nós somos colecionadores de bons momentos. Um grande abraço para você, muito obrigado por ter ficado até aqui comigo e até um próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho